Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. O diabo apareceu pra mim. O moço que nos conta esse relato, aliás, enquanto relato de diabo, credo, vou parar de selecionar esses relatos pra mim, Matheus. Tô cansada já de falar essas coisas ruins. Vamos selecionar os relatinhos mais suaves, né? De coisa bonita, coisa boa, né? Aliás, fica aparecendo o orbe aqui, depois pra cima de mim aqui. É, o negócio pega aqui pra mim. Não, não quero isso não. Vamos começar a falar de coisa boa. Vamos falar de tactics. Voltando! O moço que nos conta esse relato diz... O que que ele diz? Ah, ele resolveu contar o relato porque ele viu o relato O Anjo da Guarda do Meu Filho e aí ele decidiu contar a história dele. E isso aconteceu quando ele tinha 11 anos. Nessa época, ele disse que era uma criança muito medrosa. E eu lhe entendo, meu rapaz, porque eu também era muito medrosa. Aliás, eu acho que a gente é medroso porque a gente consegue sentir mais coisas quando você é criança, nessa idade. A gente tem medo porque a gente realmente sente, porque a gente realmente vê. Enfim, eu também era muito medrosa. Eu sentia como se... tinha alguém atrás de mim e a pessoa ia aquilo, ia chegando, ia chegando e eu saia correndo pra perto da minha mãe. Nunca entendi isso. Hoje eu entendo. Enfim, vamos voltar ao relato dele, não o meu. Então, ele era uma criança muito medrosa. E em 98, uma tia muito querida dele estava com câncer de mama e ela precisou ficar hospitalizada um tempo e às vezes eles podiam vê-la e por causa disso a família toda ficou meio atordoada e eles estavam sempre na igreja orando por ela. Então, na noite, ele teve que ficar sozinho em casa e ele ficou muito triste com isso e com muita raiva. Convidaram os pais dele pra uma festa de 15 anos e ele não pôde ir. Então, ele ficou puto da vida com isso. Eu também, se convidasse meu pai e eu não pudesse, eu também ia ficar brava. Ainda mais ficar sozinho em casa, provavelmente à noite, né? Eu ia ficar muito brava. Pô, pelo menos deixa o menino dormir na casa de algum amigo, né? Então, diz que ele xingou tudo que é nome e ele xingava muito desgraça, diacho, demônio, merda. Essas coisas. Palavrões. Palavras nefastas. Não é bom. Lembrem-se. Então, nessa noite que ele estava com muita raiva, muito triste por ter que ficar sozinho e por terem chamado os pais pra uma festa e ele não poder ir, ele ficava dizendo que merda, esse pessoal tinha que chamar logo os meus pais pra uma festa sem mim. Desgraça de festa. Diacho, esse pessoal de merda. Tomara que eles morram. E ele jura que falou isso mesmo. Até que quando foi lá pelas 11h20 da noite, ele tinha dormido. Ele disse que nem sabe como, mas ele dormiu. Simplesmente dormiu. Nem lembra, mas dormiu. Daí, ele ouviu do lado direito dele, como se tivesse alguém deitado do lado direito dele na cama, ele ouviu alguém gemendo muito forte. Era como se essa pessoa estivesse com dor em alguma parte do corpo, com uma dor horrível do jeito que isso gemia. Então, na hora, adivinhem, ele paralisou. Como se alguém estivesse segurando ele. É a tal da paralisia do sono, acho, né? Também já tive isso. E a única coisa que ele conseguia mexer eram os olhos. E ele jura, que a hora que ele virou o olho, ele jura que ele viu o diabo. Porém, ele o viu de cabelos loiros e olhos azuis. Bonito. Como é descrito na Bíblia. O diabo se transforma em anjo de luz para enganar. Então, ele falou, você sabe quem sou eu? E pela primeira vez que o garoto conseguiu falar, Ai, tem algo sobrenatural entrando por debaixo da porta. Credo. É um sinal. Vou contar um relato? Entendeu? Algo sobrenatural. Deixa eu falar e pôs os sobrados. Ai, para de mandar coisa de demônio. Olha, estou falando para vocês, ó. Mais um relato que ele me escreve. É do demônio. Não vou contar mais. Eu vou aparecer aqui nesse. Assim me aparece meu nariz, só. Não vou contar mais. Já falei. Tem muita história de abo aqui. Chega. Eu vou... Morre de abo. Pode selecionar coisa boa agora. Morre de abo. Milagre, anjo de luz. Kiara. É. Vou contar o seu latinho da orquídea, da Kiara. Fala assombrados. Fala assombrados. Vou destruir o relato da Ana. Tchau, amor. Pode continuar. Olha lá. Vídeo misterioso. Eu vi o demônio no meu quarto. Saiba, eu quero ver demônio longe de mim. Estou indo longe, cara. Ai, ai. Não vou contar mais. Não quero mais saber falar nesse nome. Vamos voltar? Vamos voltar aqui no nosso caso. Deixa eu pôr as pernas pra cima agora. Deixa eu recompor. Quebrou todo o clima aqui da história. Então, o diabo virou pra ele e falou. Você sabe quem sou eu? E o menino, pela primeira vez que ele conseguiu abrir a boca e falar alguma coisa, ele respondeu. Não. E eu já ia falar. Sei muito bem. Suma daqui. Ou não, né? Eu ia desmaiar em vez de medo. Não. Daí o moço ao lado respondeu. Eu sou o diabo. Ele disse que nessa hora a única coisa que ele queria era acordar. Era acreditar que ele estava sonhando um sonho maluco que ele ia acordar. Então, nessa hora, o diabo falou uma coisa que ele disse que nunca vai esquecer. Ele disse, eu tô aqui porque você não para de me chamar. Você me irritou, sabia? E eu deveria te levar comigo. Mas o cara lá de cima não deixa. Então, eu vou levar uma pessoa que você ama muito. A tua tia. E nesse momento, ele começou a dar um sorriso demoníaco. E começou a revelar sua verdadeira face. Ele começou a se transformar naquela coisa linda, imagino, né? Aquela... Um rosto que ele disse que também nunca vai esquecer. Infelizmente. Então, desapareceu. Daí, ele conseguiu se mexer e foi, ligou, correu na hora, pegou o telefone, ligou para a avó dele, contou o que tinha acontecido. A avó dele imediatamente acordou o tio dele, que pegou o carro e foi até lá para ver como ele estava. Duas semanas se passaram. E, para surpresa dele, a tia faleceu às 9h56 da manhã. Até hoje, ele se arrepia inteiro quando lembra disso. Também, se ele acordar com o diabo do seu lado, eu acho que eu nunca mais voltava a dormir na vida. Não, não é todo esse crédito, não. É difícil. É mais um exemplo de que, olha o que sai da tua boca. Não fica falando essas palavras feias. Palavras ruins. Palavras que só traem coisas ruins. E também, nunca deixe seu fíciozinho em casa. Quando você vai sair, deixa alguém junto. É muita crueldade. A criança tem medo, sabia? Será que tudo isso foi real mesmo? Foi da cabeça dele? Foi um sonho? Não. Eu acho que ele deu o azar aí de... Estar no caminho e chamar. Eu acredito que você acaba chamando e atraindo coisas ruins como essa se fica falando besteira. Assim como você pode atrair coisas boas se falar e transmitir coisas boas. Fica a dica. Gostaram do relato? Se gostaram, deixa um joinha aqui. Aqui, não sei. Deixa um comentário. Se inscreve no canal. Segue no Instagram. Ajuda a gente no Patreon. A gente tem um Patreon. Olha, tá aqui. Você pode clicar aqui e saber mais a respeito disso. Você pode ser o nosso patrão. Mandar na gente. Não, também nem tanto. Mas os patrões têm benefícios. Enfim, clica aqui e saiba mais. E outra. Sabia que a gente tem caixa postal agora? Se tinta muxique bem. Chique não. Nem é tão caro manter uma caixa postal. É que o povo ficava perguntando. Ei, vocês têm caixa postal? Eu queria te mandar isso. Eu queria te mandar aquilo. Sabe? Presentes de carinho. Dos nossos leitores. Então, agora a gente fez uma caixa postal. Eu não lembro o nome dela. O número. Não lembro nada. O que o Matheus acabou de fazer. Mas vou deixar aqui na descrição. Se você quiser mandar alguma coisinha pra gente. Pode virar na caixa postal. Na descrição aqui embaixo do vídeo. Lá tem o endereço. É isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês. E até o próximo relato. Sem demônio. Não conto mais. Chega.